Eu sou Roberta Vellini, eu sou advogada já há bastante tempo, me formei em 2002 na Cândido Mendes, no Rio de Janeiro e eu moro na Itália há 12 anos, onde eu tenho um escritório de advocacia na cidade de Treviso, no Vêneto e já desde 2015 eu trabalho com cidadania aqui, inicialmente eu fazia outro tipo de trabalho relacionado à preparação de documentos e sou inscrita na Ordem dos Advogados de Treviso desde 2018. Eu acho que a gente hoje vai ter a oportunidade de fazer algumas reflexões sobre o processo civil em si mas também sobre os rumos que a cidadania italiana, pela via judicial principalmente, estão tomando agora nos últimos tempos. E eu gostaria de começar falando que quando a gente fala de processo civil, principalmente a gente que tem uma formação jurídica no Brasil a gente tem em mente alguns nomes do direito italiano, que são nomes que a gente conhece já há muito tempo, desde a época dos bancos da faculdade. E hoje, falando sobre a reforma do processo civil italiano, a gente volta a recordar esses grandes mestres do direito processual civil porque os colegas que estudaram no Brasil sabem que, pelo menos o Código de Processo Civil de 73 ele foi idealizado por um jurista italiano, o Enrico Tullio Lima e ele vem no esteio de uma formação jurídica europeia e quando a gente fala do processo civil italiano, a gente faz referência a um Código de Processo Civil de 1940 esse Código que está em vigor até hoje, ele entrou em vigor em 1942 então a gente está falando daquele período da guerra um período bastante tormentoso para a Europa mas a gente fala de uma construção jurídica e de um projeto que teve início em 1919 com o Giuseppe Chiovenda que todo mundo conhece, eu imagino, que estudou o processo civil e depois o que se tornou efetivamente o Código de Processo Civil foi fruto de uma colaboração entre Francesco Carneluti e Piero Calamandrei, que muitos colegas e muitos estudantes de direito conhecem por conta daquele elogio aos juízes feitos por nós advogados então a gente fala de um material, de um código que ele tem 80 anos de história mas que foi idealizado por alguns dos maiores mestres do direito processual civil tanto para os italianos quanto para nós no Brasil porque temos e tivemos essa influência bastante forte na nossa cultura jurídica ao longo desses 80 anos que o Código de Processo Civil italiano está em vigor ele sofreu evidentemente muitas alterações estudando para poder apresentar essa live para vocês eu verifiquei que pelo menos em torno de 50 grandes mudanças foram promovidas nas normas que regulamentam o processo civil uma delas, talvez uma das mais importantes ela aconteceu em 2011 quando foi instituído por meio do decreto legislativo 150 a distinção entre os ritos vou falar palavras que a gente usa em português mas que em italiano são outras denominações então a partir de 2011 a gente tem processos que para nós do Brasil seriam equivalentes ao rito sumário ao rito de direito do trabalho e permanece o rito ordinário que é o processo de conhecimento então a gente fala de um processo civil que desde 2011 teve essa distinção entre os ritos de forma a criar como tem sido uma constante ao longo do século XX agora no século XXI com a tentativa de simplificar o processo a gente também voltando aos bancos da faculdade a gente recorda que o processo civil e a administração da justiça como monopólio do Estado ela veio após o direito romano então ela vem como uma evolução histórica da justiça privada para a justiça pública então o Estado num determinado momento da evolução da nossa sociedade ocidental principalmente ele atribui a si a o monopólio da justiça então a gente tem um Estado terceiro ao conflito que estabelece o que é certo e errado quem ganha e quem perde até então não era assim essa foi a tendência de muitos Estados modernos até recentemente as coisas têm sido assim sempre com o monopólio da justiça inclusive quando a gente fala por exemplo de direito penal a gente fala que o exercício da própria justiça da própria vontade ele é um crime o exercício arbitrário das próprias razões se você tem algum conflito com alguém você tem que buscar o Estado para que ele resolva esse conflito para você e a mesma coisa acontece na Itália onde existe o crime reato de violência privada você não pode obrigar ninguém a fazer alguma coisa pessoalmente você tem que recorrer ao Estado e ele aplica a lei então estou fazendo essa pequena digressão histórica para poder entender a reflexão que eu quero fazer quando a gente fala de reforma de processo civil não especificamente quanto ao tema da cidadania que eu vou abordar numa segunda numa segunda ocasião numa segunda parte então quando a gente analisa essa reforma de 2011 a gente vê que houve essa tripartição de ritos o processo de cognição sumária ordinária na Itália ele é introduzido por um ato de citação como se fosse a nossa ação ordinária enquanto o procedimento sumário ele tem como ato introdutivo um recurso isso para nós soa muito estranho porque recurso se a gente busca a palavra semelhante no Brasil é o que a gente na Itália chama de apelo que é a irresignação diante de uma decisão de primeiro grau então a gente fala de um processo sumário que tem como ato introdutivo um recurso e caso haja insurreição contra aquela decisão você tem um apelo e aí o processo vai para um segundo grau de jurisdição quando a gente agora em 2021 a gente aqui na Itália a gente teve a eleição a escolha de uma ministra para o cargo da justiça então a gente tem recobrindo essa carga de ministro da justiça uma mulher que se chama Marta Cartabia desde fevereiro de 2021 e quem é Marta Cartabia? Marta Cartabia é ex-presidente da corte constitucional italiana e eu acho que essa decisão essa escolha ela é muito significativa como um reflexo do tempo que nós temos vivido de dar poder às mulheres de dar atribuição a locais de comando para mulheres isso eu acho que é um reflexo também dos nossos tempos e ela conseguiu apesar de de todas as dificuldades que uma reforma de um sistema de processo civil possa comportar ela conseguiu fazer com que o governo italiano na verdade o parlamento fizesse uma lei atribuindo ao ministério da justiça junto com o ministério da economia e o ministério da evolução tecnológica atribuiu a esses ministérios deu uma délega que a gente chama atribuiu a esses órgãos o projeto de reforma do sistema processual civil como é que isso é feito e aqui eu vou fazer uma outra pequena digressão o processo legislativo ele é de iniciativa do poder ele é de competência do poder legislativo quando a gente fala de um órgão do governo executivo que vai elaborar um ato normativo a gente está falando de uma hipótese excepcional tá como é que isso é feito isso é feito porque o legislativo que é o titular da função legislativa ele atribui por meio de uma lei a possibilidade de um governo elaborar um texto normativo e por que que ele faz isso por que que não é ele nesse caso que faz a lei porque a gente está falando de uma norma que vai ter por função uma reforma num sistema processual então como a gente está falando de uma matéria muito técnica muito específica o parlamento italiano atribui a quem digamos assim quem tem conhecimento para a elaboração desse texto normativo e aí esses órgãos que eu mencionei eles têm eles têm um prazo determinado e um objetivo muito específico para poder elaborar aquilo que vai ser o texto que vai constituir esse novo arcabouço jurídico em termos de processo civil então o que que a gente tem no momento a gente tem uma lei a lei 206 de 2021 que foi aprovada em novembro foi publicada no dia 24 de dezembro de 2021 e essa data é muito importante que se tenha em mente por causa da questão da vacácio legis e nessa essa lei ela é constituída de um artigo é uma lei foi feita pelo legislativo ela é constituída por um artigo e 44 parágrafos como é que são estruturados esses parágrafos a primeira parte a gente claro não vai falar sobre todas as hipóteses né porque a gente está falando de uma reforma de um sistema processual civil eu vou falar apenas quais são os principais pontos que essa lei é venha é mencionar e venha explicitar nessas 44 alíneas parágrafos existe uma parte em que se a lei atribui a esse esses órgãos que eu mencionei a possibilidade de fazer esse texto normativo por meio de um decreto legislativo esse decreto legislativo é uma hipótese normativa prevista na constituição italiana no artigo 76 e para que eles possam fazer isso eles precisam fazer isso num prazo determinado e esse prazo que foi assinado para que seja elaborado esse documento jurídico é de até um ano então a gente tem uma lei com um artigo 144 alíneas em que grande parte das disposições dessa lei se referem a atribuição ao ministério da justiça principalmente junto com o ministério da economia e da inovação tecnológica para que eles redijam um texto que promova uma reforma maciça no processo civil italiano depois existem outras questões que vêm mencionadas nesses parágrafos mas a esse ponto a gente se pergunta mas então o que que é o conteúdo dessa reforma que foi promovida por essa lei e se ela está em vigor os pontos principais que a lei trouxe são são digamos assim são medidas que promovem a extrajudicialização dos conflitos então a gente tem grande parte desses parágrafos tratando da questão da mediação o que que é mediação é você tentar em algumas matérias você ser obrigado a tentar um acordo por meio de um mediador e somente a gente fala normalmente de direitos disponíveis patrimoniais e nesse caso caso não seja possível um acordo aí sim está presente a condição de um processo da ação de você poder judicializar aquele conflito mas você necessariamente tem que demonstrar que houve uma tentativa de mediação a gente tem também a questão da negociação assistida e como é que é feita a negociação assistida é feita com o auxílio de um advogado então algumas questões por exemplo relacionadas a direito de família você só pode entrar com o processo falando na linguagem comum se você demonstrar que você tentou por assistido por um advogado ou por dois advogados você tentou chegar a um acordo antes de promover um processo depois existem as a menção também a outras medidas extrajudiciais como por exemplo o arbitraria do né usar os árbitros é existe também a possibilidade de você atribuir a outras figuras a possibilidade de resolver situações que hoje a gente conhece como medidas de jurisdição voluntária porque o que que é a jurisdição voluntária são aquelas situações jurídicas que tem um conteúdo administrativo mas que por conta da relevância que elas possuem para a ordem pública porque a gente fala de registros de tantas coisas nesse sentido elas acabam precisando da homologação de um juiz mas aquilo não é estrito senso o exercício da função jurisdicional e a gente fala de outras hipóteses tentando reformular o acesso à justiça por meio de instrumentos telemáticos a aposta eletrônica certificada como meio de notificação no domicílio digital o processo telemático audiência por videoconferência então grande parte dessa norma que foi publicada e que tem um prazo de até um ano para virar um novo corpo jurídico ela fala exatamente de medidas que querem simplificar o processo na minha opinião e aí eu me permito fazer uma crítica evitando o processo a gente como eu falei anteriormente a gente veio de um processo de justiça privada para monopólio da justiça pelo Estado e agora a gente está numa fase em que o Estado diz não tentem se resolver aí entre vocês com auxílio de pessoas capazes notário mediador pessoas que tenham a qualificação mas só venham para mim realmente se vocês não tiverem chegado a conclusão nenhuma então eu já participei de outros seminários e convênios a respeito disso e uma crítica recorrente dos colegas e dos juristas em geral é exatamente essa tentativa do legislador de se desincumbir dessa responsabilidade de administração dos conflitos passando para o privado a solução daquilo que poderia vir a ser um litígio não necessariamente uma reforma que promova a simplificação do processo e eu acredito que isso esteja acontecendo também em outros países da Europa antes de eu falar exatamente sobre esse ponto que eu acho que interessa muitas das pessoas que estão nos ouvindo eu quero só complementar que essa reforma além dela estimular de forma despudorada que se evite de acessar o judiciário como mecanismo de agilidade dos processos ela traz ainda algumas questões que têm sido repetidamente objeto de reflexão e de discussão no setor jurídico nos grupos jurídicos nas páginas destinadas a esse tema nos jornais que são duas questões que eu vou trazer não é exatamente provavelmente o que as pessoas vão querem saber mas eu acho que são pontos importantes que é a questão do Ufficio del Processo que não é exatamente uma novidade porque já foi essa questão do Ufficio del Processo já foi citado por uma lei já em 2012 e o que seria que agora que veio à tona de novo está se discutindo muito porque a advocacia italiana vive um momento de crise então existem muitas pessoas até por conta do Covid por conta dos custos que se tem com a Previdência que é um problema também comum em Portugal então quem é inscrito em Portugal sabe bem do que a gente está falando a contribuição obrigatória para a Caixa Florense traz essa questão do Fitch del Processo que seria na verdade você ter concursados que auxiliam o juiz e os funcionários administrativos na gestão dos processos judiciais então recentemente houve um concurso e infelizmente nós tivemos que ver muitos colegas desiludidos com a profissão florense com a carreira jurídica de advogados fazendo concurso para tentar ter um emprego público e poder sobreviver então essa questão do Fitch del Processo que foi mais bem desenvolvida agora nessa reforma de dezembro de 2021 ela não é exatamente um tema novo porque ela já foi mencionada já foi instituída em 2012 mas agora ela teve grande destaque nos setores responsáveis porque também aí uma reflexão qual o futuro da advocacia se as pessoas que se formam em direito necessariamente para poder sobreviver aqui na Itália isso é uma questão também como é no Brasil precisam fazer um concurso público e uma outra questão também que é importante mencionar dessa lei é a questão da criação dos tribunais para a família porque aqui na Itália essas questões de família de menores elas são esparsas e acabaram ao longo da evolução das normas a respeito desses assuntos elas acabaram deixando de dialogar então agora com essa reforma legislativa foi criado o tribunal da família onde vai se tentar unificar tanto quanto ao rito quanto à competência em tribunais para a família questões relacionadas aos menores à família e aos direitos das pessoas bom isso é o grosso da reforma nós temos escondidinho ali no meio dessas 44 desses 44 parágrafos dois parágrafos que falam especificamente sobre a questão da cidadania italiana e aqui eu quero fazer uma outra observação talvez quem esteja chegando agora e esteja se interessando por direito italiano cidadania italiana não saiba ainda que o tema da cidadania italiana Yuri Sanguinis de acordo com o Yuri Sanguinis por direito de filiação ele apesar dele constar na legislação italiana desde 1865 com o código civil Pisanelli e depois em 1912 e depois em 1983 e depois em 1992 porque no caso da Itália a cidadania ela não é matéria constitucional ela é em lei ela é estabelecida em lei ordinária depois que ela saiu do código civil ela ficou estabelecida primeiro numa lei específica se manteve lei específica mas sempre com status de lei ordinária ela sempre foi tratada de uma forma muito singela porque a lei italiana ela fala desde o início que é italiano o filho de cidadão italiano e basta claro a lei fala de outras hipóteses em cidadania por eleição aquisição da cidadania por matrimônio por residência posteriormente mas quando a gente fala do critério básico de transmissão da cidadania italiana a gente fala de direito de filiação né é uma observação quando a gente fala de iuri sanguinis a gente não está falando de sangue porque às vezes a gente vê pessoas perguntando mas se eu fizer um DNA e disser que eu sou filha eu consigo assim preciso fazer fazer um teste de DNA não a cidadania italiana ela vem passando por algumas algumas discussões alguns temas tem sido objeto de discussão mas a gente ainda não chegou ao ponto de ter que apresentar um DNA para poder pedir o reconhecimento da cidadania italiana e eu espero que isso não aconteça e e a cidadania italiana ela é sempre ela sempre foi muito subestimada quando a gente conversa e tenta dialogar por exemplo com parlamentares eleitos no exterior porque a Itália tem parlamentares eleitos nas circunscrições no exterior nem eles mesmos sabem exatamente o que é a cidadania italiana e a gente vê também que existem colegas e aqui eu faço uma crítica minha categoria não vou ser corporativista que existem muitos colegas que trabalham com cidadania italiana mas não compreendem a cidadania italiana pelo vínculo de filiação então algumas pessoas têm alguns pontos de vista bastante contraditórios em relação ao que deveria ser um direito subjetivo um direito de personalidade um direito fundamental então falar que o direito à cidadania está subordinado à transcrição de uma certidão ou que você só se torna italiano depois que você é reconhecido que aquele ato ele não retroage a data do seu nascimento então ele tem que ser escrito num livro tal e a partir de então ele produz efeitos então existe muita confusão a respeito de conceitos básicos de efeitos de sentença declaratória na sentença de cita até de sentença condenatória também tem muita gente faz muita confusão com isso porque realmente tem muita desinformação e tem muito pouco interesse do estado italiano em divulgar informação por exemplo vou citar um exemplo recentemente há cerca de dez dias mais ou menos eu soube por meio de colegas que haveria um curso promovido pela ordem dos advogados de Gillette falando sobre a cidadania italiana só aí já é bastante bastante raro que a gente tenha um webinar alguma coisa falando sobre cidadania italiana quando a gente fala sobre cidadania a gente normalmente vê o campo de batalha entre direito de sangue e direito de solo a gente não tem estudos aprofundados sobre o direito à cidadania italiana pela filiação e a repercussão disso nas esferas jurídicas então eu me interessei e consegui me inscrever nos 45 do segundo tempo porque era uma sexta-feira eu consegui mandar o link para a ordem a solicitação de inscrição e eles me passaram o link e eu consegui participar e foi bastante interessante bastante interessante por dois pontos primeiro porque a gente estava falando sobre cidadania e direitos de cidadania para mim de qualquer forma e forma abrangente para mim é um tema muito caro é muito precioso eu acho que cidadania não é só tirar passaporte eu sempre falo isso se alguém me pergunta dizendo doutora Roberta como é que eu faço para tirar meu passaporte italiano eu falo depois que você for reconhecido cidadão italiano você entender o que aquilo significa você pode requerer a emissão de um documento de viagem no caso do Brasil de um documento que vai fazer às vezes documento de identidade porque infelizmente no Brasil a gente não tem emissão de carteira de identidade mas é um direito de cidadania a gente está falando de uma coisa importante é uma coisa grandiosa e que ela obviamente como tal implica em direitos e deveres mas esse curso sobre cidadania italiana curso esse webinar da ordem dos advogados na verdade me surpreendeu porque houve porque aconteceu que normalmente é muito difícil que aconteça alguma coisa sobre isso mas o tema tratado era como adquirir a cidadania italiana por outros meios que não pelo que a lei prevê como via principal da aquisição da cidadania italiana que é pelo direito de filiação pelo nascimento e aí também eu faço uma outra observação quando a gente fala de direito Iuri Sanguinis a gente fala que o fato jurídico que dá direito à cidadania italiana é um fato natural é o nascimento então o momento em que se transmite a cidadania é no nascimento não é quando é lavrado uma certidão de nascimento não é quando você é reconhecido cidadão italiana e precisa ser transcrito para que possa ser oponível a terceiros mas a transmissão da cidadania em si se dá com o momento do nascimento porque esse é o requisito é italiano o filho de cidadão italiano e você é filho de alguém quando você nasce daqueles pais então basicamente se falou sobre refugiados atribuição de cidadania a estrangeiros qual é a competência do qual juiz competente enfim questões relacionadas à imigração a quem é estrangeiro possui uma cidadania e pretende adquirir pretende tornar cidadão italiano como fazer qual o juiz qual a competência qual o rito e aí a gente volta então depois da gente fazer essa observação sobre quão pouco se fala bem sobre a cidadania italiana a gente fala sobre um marco na questão do procedimento de cidadania italiana que é o decreto MINIT e aí de novo a gente a gente verifica que acontece a mesma coisa a gente tem um decreto lei que é o equivalente a uma medida provisória no Brasil que foi promulgado no momento de explosão de desembarques de imigrantes na Itália isso todo mundo que assiste televisão e internet está sabendo que aqui a gente tem um volume crescente de fluxo de imigrantes ilegais e clandestinos então foi necessário criar uma norma específica para estabelecer como é que aqueles conflitos aquelas questões jurídicas seriam analisadas quem seria competente qual seria o rito e qual seria o procedimento então esse decreto MINIT ele é de fevereiro de 2017 ele fala basicamente sobre imigração centro de expatriação onde colocar essas pessoas qual o juiz competente e ainda que a gente estivesse falando de imigração e de cidadania e relacionado a isso estrangeiro não estrangeiro a gente só conseguiu ver a inclusão de uma alinhazinha no decreto na disciplina da questão do rito quando esse decreto foi convertido em lei 60 dias depois então quando esse decreto MINIT que falava sobre imigração passou batido sobre a questão da cidadania quando ele foi convertido em lei foi incluído uma alinhazinha quando se fala do apátrida que aqui chama apolidia então ali foi estabelecido que quando a gente discute a situação do apólida do apátrida e da cidadania italiana aí vai ter um determinado rito e vai ter um determinado procedimento e aí essa lei ela promoveu a alteração naquela lei que eu falei no início aquela lei de 2011 aquele decreto legislativo de 2011 que estabeleceu os três ritos e ali esse decreto de 2017 convertido em lei vai trazer uma mudança na redação daquele artigo e vai estabelecer que também nos casos da cidadania italiana as controvérsias vão ser decididas por meio de um rito sumário de competência das sessões especializadas em imigração que vão ser criadas em 2017 não é isso que seriam criadas perante as 26 sedes das corte d'apelo tribunais de segunda instância que existem na Itália então recapitulando a gente fala de uma lei muito importante na questão da imigração mas que não passava batida em relação à cidadania italiana criou-se na conversão um dispositivo específico para falar sobre a cidadania italiana para dizer que também aquela situação de discussão a respeito de ter ou não direito à cidadania italiana desde o nascimento seria submetido àquele rito sumário porque até então era rito ordinário bem mais complexo e fala sobre a criação dessas sessões especializadas esse é o panorama de 2017 até 2021 e agora vamos chegar ao cerne da questão e o que que essa lei de 2021 muda no ambiente da cidadania italiana muda porque nessas duas parágrafos que estão lá embutidos no meio daquele texto todo se estabelece que quando o autor aí o termo já não é correto deveria ser o recorrente porque a gente está falando de recurso de procedimento sumário quando o autor ele reside no exterior as controvérsias relacionadas ao reconhecimento e a declaração do direito à cidadania italiana vão ser vão ter como como delimitação geográfica o lugar de origem daquele antepassado que emigrou ou do pai ou do alvo do antepassado que emigrou então a gente tinha até então uma a regra de estabelecimento da competência no caso do requerente que morava no exterior e pretendia ser reconhecido judicialmente cidadão italiano a gente tinha a regra do artigo 25 do código de processo civil que diz que tendo em vista que se trata de uma demanda em que o réu é um ente da administração pública no caso o estado italiano esses processos iam todos para o tribunal de Roma então até hoje todos os processos em que o autor reside fora pretende o reconhecimento da cidadania italiana seja porque vai contra as filas seja porque vai pela dificuldade é impossível a loteria do agendamento seja porque ele é descendente de uma mulher que teve filho antes da equiparação entre os sexos promovida pela constituição em 48 todas essas demandas elas caíam como um míssil na 18ª sessão do tribunal de Roma que obviamente ao longo desses últimos anos ficou extremamente inchada porque infelizmente as representações consulares e diplomáticas italianas ao longo por todo o mundo não são conhecidas pela eficiência então e no Brasil a situação é ainda mais grave então todas as pessoas que a fila no consulado de São Paulo são longas se espera 15 anos seja porque no Rio de Janeiro você tem que tentar acessar o horário com reza brava porque você entra na hora que entra e já não está mais disponível o horário seja porque isso é impossível seja porque a lei italiana até um determinado momento não atribuía a mãe o poder de transmitir a própria cidadania ao filho todos esses processos caiam na mão de 15 juízes e isso criou uma situação um tapão um tampão foi colocado naquele tribunal de Roma então a gente passou de uma média de tempo de conclusão de processo de seis meses a um ano agora a gente tem eu tenho processos que estão sendo concluídos em nove meses mas eu tenho audiências sendo marcadas para daqui a três anos e aí a gente cai num outro dispositivo italiano que eu gostaria de trazer aqui para vocês que é um dispositivo que explica que prevê que os processos italianos os processos civis italianos eles não podem durar indefinidamente existe um parâmetro de até o máximo de três anos para a primeira instância então se você já parte com um processo que está sendo marcado a audiência para daqui a três anos você já está no limite do que a própria lei italiana aceita como um tempo máximo razoável para a duração de um processo então você vê que a situação já está no limite e aí o que acontece muitas pessoas começaram a se questionar mas será que é o fim da cidadania italiana será que a gente porque existem outros problemas eu vi gente perguntando sobre a questão da grande naturalização que até a gente pode fazer uma live falando sobre isso existem os problemas que os comunes têm imposto a quem vem para a Itália fazer a cidadania aqui então assim os problemas são muitos a gente tem a fila a gente tem os comunes que não são muito bem predispostos para o reconhecimento da cidadania então a gente diante desse panorama e com a situação da demora dos processos na sessão do tribunal de Roma muita gente se questionou se seria o fim da cidadania italiana o que aconteceria e aí nesse ensejo a lei traz a deslocação da competência então o que a gente vai ter a partir de agora esse dispositivo o parágrafo 37 prevê que essa norma que descentraliza a competência do tribunal de Roma para os tribunais aquelas sessões especializadas que eu falei que foram instituídas pelo decreto Minite e como tendo como base ponto de partida não a sede da administração pública Roma mas o local de origem daquele passado que migrou e me parece uma alteração bastante razoável porque existem situações como por exemplo aqui no Vêneto em que muitos e muitos e muitos registros foram destruídos durante a primeira guerra e quando a gente tem que explicar essa situação para um juiz que está lá em Roma que não passou pela batalha do Piave a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de explicar olha a gente viveu aqui uma situação de destruição maciça de registros então às vezes a gente vai amparado no que prevê a lei italiana demonstrar aquele fato por outros meios de prova e a lei prevê essa possibilidade então você poder decidir essas questões falo do Vêneto que o meu escritório era no Vêneto você poder discutir essas questões num tribunal mais próximo da realidade daquele processo de emigração maciça que a Itália teve no final do século XIX pode ser bastante vantajoso agora isso o que significa? Significa que vai pulverizando capilarizando as demandas de reconhecimento da cidadania ao longo do território a gente provavelmente vai viver uma nova etapa de diminuição do prazo novamente para prazos mais razoáveis para a conclusão dos processos em que é necessário demandar em juízo o reconhecimento da cidadania mas ao mesmo tempo pode ser que a gente tenha decisões conflitantes porque existem tribunais de determinados capitais de província que não viveram um processo de emigração maciça como o que aconteceu por exemplo no Vêneto então pode ser que essa questão para alguns tribunais seja um pouco nova no início então vai ser necessário que que haja uma preparação e eu imagino também uma colaboração entre colegas de forma que a gente possa estar presente em todas essas realidades que a mudança da legislação trouxe para a nossa realidade para a nossa categoria para o nosso trabalho agora essa mudança ela entra em vigor 180 dias após a publicação especificamente esses dois parágrafos ou seja os processos que serão depositados a partir de 24 de junho de 2022 deverão obedecer esse critério de fixação de competência territorial então recapitulando provavelmente a gente vai ter um pouco mais de agilidade e eu arrisco dizer que os processos que até então foram protocolados no tribunal de Roma e que tiveram essas audiências jogadas lá para frente com a diminuição da proposição de demandas existe a possibilidade de que essas audiências venham a ser antecipadas para que continue a se respeitar uma duração razoável do processo no primeiro grau mas isso é uma coisa que a gente não tem como prever a gente só pode esperar que isso aconteça porque realmente as dificuldades de quem quer ser reconhecido cidadão italiano são muitas mas eu garanto que é algo que realmente pode mudar a sua vida e pode ser uma experiência de resgate das raízes e de ampliação dos horizontes maravilhosa entre colegas a gente tem discutido ah mas após a entrada em vigor né dessa norma que pulveriza capilariza a distribuição dos processos de reconhecimento da cidadania pela via judicial vai ser possível escolher o tribunal entre Roma e o tribunal que seria de origem do antepassado eu não não pelo que eu li da lei eu não não deslumbrei essa possibilidade porque não não se fala em pode ser fala em vai ser assim esse vai ser o critério a partir de então então eu acredito que a gente vai permanecer com o critério de fixação do momento do ajuizamento da demanda porque a gente não tem como falar de citação válida nesse caso porque é um procedimento sumário mas vai ser o momento do ajuizamento da demanda e eu acredito que a vantagem para os processos que tiverem sido depositados protocolados em Roma até o momento é que pode ser que depois quando houver esse esvaziamento dessa competência muitos processos sejam reagendados de forma a se manter uma duração digamos assim razoável não as pessoas me perguntam tem me perguntado com frequência ah então o que que a doutora aconselha vamos esperar a mudança de competência para ver o que vai acontecer a doutora já já atuou em outros tribunais sim já atuei em outros tribunais já tem uma atuação marcante aqui no tribunal de Veneza que provavelmente vai receber um grande volume de demandas porque muitos imigrantes são de Verona eram de Verona de Treviso ainda mais agora com o processo principalmente eletrônico para essas demandas não tem nenhuma limitação territorial posso representar em Palermo posso representar em Milão tem processos inclusive em outras regiões da Itália não é um problema o fato de eu estar presente aqui no Vêneto é porque por cargas d'água por sorte existe muita demanda e a gente está preparado aqui no escritório a nossa equipe para ter um aumento de demanda principalmente inclusive de colegas aqui no nosso tribunal de Veneza que eu conheço razoavelmente bem tenho tido bastante sucesso nas minhas demandas até em processos um pouco complicados é um tribunal que não faz somente audiência por escrito porque existe essa possibilidade os processos de Roma atualmente são 100% eletrônicos e as audiências são feitas por se tratar de matéria de direito são feitas por petição aqui no tribunal de Veneza não é exatamente assim eu tenho um processo de cidadania por via materna que eu protocolei em final de setembro outubro que eu tenho audiência agora em fevereiro e até o momento a audiência vai estar ao da pandemia eu estava lá no tribunal de Veneza fazendo audiência e também fizemos audiências para o tribunal de Veneza por videoconferência que é uma coisa que em Roma a gente não tem então essas o colega que atua com cidadania italiana e quem pretende atuar com cidadania italiana judicialmente precisa estar preparado para essa nova realidade porque quem faz processo de cidadania italiana no tribunal de Roma já sabe mais ou menos o que esperar havendo essa capilarização pelo território ele vai ter que se adaptar porque vai ter que aprender a fazer talvez se não sabe ainda não fez uma audiência por videoconferência vai ter que se deslocar para fazer audiência em presença então para nós vai ser um desafio mas eu acredito que a mudança considerando o panorama da cidadania italiana atualmente é uma mudança extremamente positiva e eu não vejo porque aguardar seis meses para ajuizar uma demanda as pessoas que querem a cidadania italiana querem ser reconhecidos já estão esperando há tanto tempo porque é um processo tão complexo complexo não mas é um processo burocrático de emitir certidões e traduzir e corrigir e resgatar a história da família então não aconselho a esperar dar a entrada logo assim que a documentação estiver pronta tenta seguir com isso porque eu espero torço cruzo os dedinhos de que as audiências que estão sendo marcadas muito lá para frente depois elas sejam remarcadas para uma data um pouco mais razoável e é porque o sistema até o sistema legislativo italiano ele não é a coisa mais simples desse mundo então você tem que ir você vai numa lei para depois ela mencionar que houve uma mudança naquela e aquela ela fazia referimento a uma outra então é um quebra-cabeças bastante complexo que você precisa ter bastante hermenêutica para conseguir equalizar e entender o que se pretende fazer com aquilo mas eu espero ter conseguido explicar que a gente tem um processo civil grande parte desse processo civil vai ser reformado por meio de um decreto legislativo a questão que diz respeito à cidadania foi incluída ali no meio como acostuma acontecer eu mencionei o caso do decreto Minit que é uma lei muito importante para nós junto com o decreto Salvini mas que também ali a questão da cidadania foi enfiada nos últimos minutos no apagar das luzes e fazendo referimento à mudança de rito que constava numa outra lei que é de 2011 então não é a coisa mais simples você conseguir equalizar todos esses esse quebra-cabeças normativo mas eu acho que deu para as pessoas que se interessam tanto por direito italiano quanto por cidadania italiana de ter um panorama geral do que que está em vigor o que que podem esperar e o que que vai acontecer daqui para frente muito obrigada pela oportunidade de trazer um pouco de conhecimento fico à disposição quem tiver dúvidas a página do meu escritório é arroba avelineadvinternacional arroba avelineadvinternacional eu sou Roberta Aveline sou advogada tenho escritório no centro de estreviso e é isso estou aí para tentar ajudar as pessoas no sonho de reconhecer a cidadania e também de conhecer um pouco mais do que é a vida como advogado na Itália como é que funciona o direito italiano para quem tem esse objetivo na vida é isso é isso Obrigado.